Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos no nosso outro vídeo que nós estamos falando acerca da solidão, a solidão. E nós falamos um pouquinho sobre os efeitos da solidão e como ajudar as pessoas que estão sofrendo essa dor terrível de alma que é a solidão em si, o isolamento. Nós já falamos um pouquinho, ajudando as pessoas com relação à solidão, a primeira necessidade é que a pessoa admita a existência do problema. Segundo, que ela identifique as causas dos problemas que ela está enfrentando com relação à solidão. Depois, aquele que está ajudando precisa ajudar essa pessoa a mudar a maneira de pensar para que ela possa sair da solidão. E agora o quarto ponto é desenvolver a autoestima. Ou seja, aquele que está ajudando alguém com relação ao problema da solidão precisa desenvolver, na pessoa que você está aconselhando, na pessoa que você está ajudando, precisa ajudá-la a desenvolver a autoestima pessoal. Tá bom? E nós estamos baseados no Salmo 68, um Salmo que fala sobre essa questão da solidão. O Salmo 68, versículos 5 e 6, a Bíblia diz, Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu lugar santo. Deus faz com que o solitário vive em família e liberta aqueles que estão presos em grilhões. Mas os rebeldes habitam em terra seca. Então é possível receber essa paternidade de Deus, você que se sente sozinho, se sente órfão, se sente às vezes viúva, se sente excluído da sociedade, de alguma maneira marginalizado, sozinho, isolado, solitário, na presença de Deus. Nós podemos receber esse amor paternal de Deus e vivemos a vida plena, completa, abençoada que Deus tem para nós. Além disso, Deus faz com que até o solitário vive em família. Que família é essa? A família de Deus, o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, as pessoas amorosas, preciosas, cheias do Espírito Santo que vão nos acolher, nos amar e nos aceitar de acordo com aquilo que Deus tem derramado em nossos corações. Então a igreja precisa ser uma comunidade terapêutica, uma comunidade de cura, de restauração, de libertação, de amor, de afeição, de acolhimento, para que realmente ela seja efetiva, abençoada. Então procure uma igreja bíblica, uma igreja sadia, um local onde você não se sinta solitário, mas se sinta parte de algo maior do que você mesmo, que é o reino de Deus. Então vamos continuar, como é que nós podemos desenvolver a autoestima das pessoas que estão sofrendo com a solidão? Primeiro nós precisamos entender que pessoas solitárias sim precisam de ajuda para reconhecer os seus pontos fortes, as habilidades que possuem e os dons espirituais, bem como também as suas fragilidades, os seus pontos de fraqueza. Então quase todos nós falamos sozinhos, muitas vezes, geralmente baixinhos, e muitas vezes acabamos nos convencendo dentro de uma baixa estima de que somos feios, de que somos incompetentes e de que os outros não gostam de nós. Isso precisa ser modificado, isso precisa ser transformado na nossa mente, a metanoia, a mudança de mente. Às vezes, muitas vezes, nos comparamos com pessoas que são mais populares, que parecem ser mais bem sucedidas que nós, e com isso nos convencemos de nossa própria inferioridade, o que é uma grande mentira de Satanás, do inimigo das nossas aulas. Essa atitude, esse sentimento de inferioridade, essa postura de complexo de inferioridade, faz com que os indivíduos desenvolvam, então, dentro de si, o que os especialistas chamam de baixa estima, e fiquem sem a confiança necessária para enfrentar os dilemas, os problemas que surgem ao longo da sua vida. É preciso lembrar, né, aqueles que nós estamos ajudando, que Deus os ama e valoriza igualmente todos os seres humanos. Que não há pecado que não possa ser perdoado, que não há erro que não possa ser modificado, transformado, comportamento que não possa ser transformado pelo poder de Deus. A Bíblia também ensina que cada um de nós tem dons, tem talentos excepcionais, que podem ser desenvolvidos, e que todo mundo, sim, tem fragilidade, tem fraqueza, a graça de Deus, o poder de Deus opera em meio às nossas fraquezas. Mas é possível aprender a conviver com essas fraquezas, com graça, com misericórdia, debaixo do poder de Deus. Então podemos ajudar as pessoas a ver que ninguém é perfeito em todas as coisas ou em tudo, e portanto não faz sentido correr atrás do impossível. Essa noção idealista, essa noção perfeccionista da vida é um grande equívoco, é um grande erro, e por ali Satanás tem enganado, ludibriado e afligido muitas pessoas. Em vez disso, o que nós precisamos é aprender a fazer o melhor possível, dentro do possível, contando com a ajuda sobrenatural de Deus, e com os talentos, com os dons e oportunidades que Deus nos dá ao longo da nossa vida. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, um pouquinho mais pra frente, em vídeos específicos que vão tratar da questão da autoestima, tá? Mas é importante nós abordarmos rapidamente esse assunto, quando estamos tratando acerca da solidão. Quinto ponto, como nós podemos ajudar pessoas que estão sofrendo com solidão, é incentivando os novos contatos sociais. Ou seja, às vezes, mesmo quando temos uma autoimagem positiva, é preciso coragem, coragem, irmão, para nos relacionarmos com outras pessoas. O que acontece? Se as pessoas nos criticam e rejeitam, o que acontece com nós quando nós somos criticados e rejeitados? Como é que nós reagimos diante desses desafios da vida? E se nós não formos correspondidos, como é que você reage? Como é que você lida com a rejeição? Então, essas possibilidades são possibilidades humanas, podem parecer bastante embaraçosas e ameaçadoras, mas fazem parte da condição humana, da história de todos os homens. Então, nessas situações, aquele que está ajudando, nós podemos dar um incentivo às pessoas, um apoio de que o aconselhando, aquela pessoa que está ajudando, necessita fazer contatos novos, conhecer outras pessoas. E, através de perguntas específicas, inteligentes, como, por exemplo, quem você pode procurar para vencer essa solidão? O que pode ser feito objetivamente para estabelecer novos contatos na sua vida, novas amizades, novos relacionamentos? O que você fez ou deixou de fazer anteriormente para evitar contato com as pessoas? O que você pode melhorar dentro da sua vida relacional? Tudo isso pode ajudar muito as pessoas a vencerem esse processo, que, às vezes, é dolorido dentro da sua vida. Então, à medida em que nós vamos aconselhando, e aquelas pessoas que nós estamos ajudando vão assumindo o risco de iniciar novos relacionamentos, aquele que está ajudando, conselheiro, terapeuta cristão, cristão maduro, que está ajudando alguém, pode encorajá-los a persistir, abrir espaço na sua vida para discutir como é que vai indo esse desenvolvimento social com outras pessoas e quais são as falhas, o que precisa ser feito para evitar novos fracassos na área relacional. Então, você pode ajudar, sim, pessoas a se relacionarem melhor com outras pessoas e vencerem, sim, a solidão. Sexto ponto, ensinando o traquejo social. Ou seja, como é que a gente pode se portar diante das pessoas, no ambiente social, na socialização com outras pessoas? Nós sabemos que, embora algumas causas da solidão não possam ser mudadas, algumas situações exteriores, existem, sim, circunstâncias que, sim, podem ser alteradas, corrigidas, reeducadas, removidas na nossa vida. As pessoas podem, por exemplo, ver menos televisão, gastar mais tempo com atividades em família, rever seu estilo de vida egocêntrico, egoísta, e excessivamente, talvez, dedicado exageradamente ao trabalho, procurar se envolver em mais atividades da igreja, tudo isso contribui para aumentar os contatos sociais de uns com os outros, mas nós sabemos que algumas pessoas acham muito difícil tomarem esse tipo de atitude porque lhes falta o quê? O traquejo, a habilidade social, a habilidade de comunicação. Então, muitas vezes, tais indivíduos precisam, são deficientes sociais, são pessoas insensíveis, que não têm esse traquejo social, e que não sabem se comportar adequadamente numa interação social com outras pessoas. Então, você que está ajudando essas pessoas pode, sim, apontar os erros, ensinar a ter paciência ao se relacionarem com outros, ajudar também as pessoas a avaliar o sucesso das tentativas de interação com outras pessoas, e são situações relacionais, interpessoais, em que nós podemos ajudar e ajudar as pessoas a melhorarem essas áreas da sua vida, além de trabalhar com essas pessoas solitárias, que não possuem habilidades básicas de comunicação e traquejo ou trato social. Em sétimo lugar, suprir as necessidades espirituais. Uma antiga canção cristã bem conhecida, começa com as seguintes palavras, Por que me sentiria sozinho? É a pergunta. E a resposta é, eu tenho Jesus. Esse verso pode dar a entender, né, que o crente verdadeiro não precisa da companhia de outras pessoas. Mas como nós temos aprendido através desses vídeos, foi Deus mesmo quem disse que as pessoas precisam umas das outras. Deus fez Adão, mas fez Eva, depois os filhos, depois o resto da população mundial. Então, nós precisamos das outras pessoas para nós não nos sentirmos sozinhos. Isso não quer dizer que a única maneira de acabar com a solidão seja através de contatos humanos. A solidão nunca desaparece completamente enquanto o indivíduo não tem um encontro com Jesus de Nazaré, o seu melhor amigo, o amigo melhor que nós temos nessa vida. Lembre-se, Jesus te ama incondicionalmente. Ele morreu por você. Ele tornou possível que eu e você, que nós, nos achegássemos a ele através da confissão dos nossos pecados. Deus nos recebeu como filhos amados, filhos adotivos. Jesus é um amigo mais chegado que um irmão, diz a palavra de Deus. Seu Santo Espírito habita no interior de todo crente. Ele mesmo nos ajuda, o Espírito Santo nos ajuda a orar por nós e nos transforma a cada dia mais parecidos com Jesus. Então, Deus é real. Nós podemos sentir a sua presença, ele se comunica conosco através da sua palavra e apesar de não podemos ouvir a sua voz todo o tempo e todo o momento, Deus também é incorpóreo. Ele não pode ser visto nem tocado e aí que seu corpo visível, ou seja, a igreja é o corpo visível de Deus, que Deus entra em cena, a comunidade dos crentes, a família de Deus, a igreja do Senhor deveria sim ser essa comunidade que cura, que dá assistência, que irradia amor, que aceita, que apoia, como membros dessa comunidade, novos seguidores de Jesus. Então, nós que estamos ajudando pessoas, precisamos transmitir essa aceitação amorosa e conduzir as pessoas a Cristo e a igreja local, que a Bíblia chama de corpo de Cristo aqui na Terra. Seria um erro presumir que as pessoas religiosas nunca se sentem sós. Muito pelo contrário. Uma pesquisa demonstrou que não existe diferença no número de casos de solidão envolvendo pessoas religiosas e pessoas não religiosas. Pessoas que se dizem de Deus e aquelas que não conhecem a Deus. Então, os grupos diferem, entretanto, no modo como enfrentam esse problema, o problema da solidão. Já os crentes, principalmente os cristãos, teologicamente conservadores, são mais propensos a ver a mão de Deus em sua solidão e a buscarem em Deus um auxílio divino para enfrentar as situações corriqueiras do dia a dia. Então, alguns veem nisso um motivo para não fazerem nada, se acomodam, não ajudam pessoas, além de orar e esperar em Deus para agir. Mas nós, como cristãos verdadeiros, colocamos a nossa fé em Deus, a oração, o estudo da Bíblia, tudo isso nos ajuda a tornar a solidão mais tolerável e são também um meio de dar conta da situação em que nós estamos vivendo. Então, é possível suprir as necessidades espirituais aonde? em Deus. Precisamos das pessoas, mas principalmente precisamos de Deus e seu Filho Jesus e seu Espírito Santo que opera em nós. Ok? Qual é a prevenção da solidão? É o que nós vamos abordar no vídeo seguinte, a prevenção da solidão. Que Deus te abençoe, faça seus comentários aí embaixo, abra o seu coração para conosco, se pudermos ajudar em alguma coisa, escreva ali o que está te afligindo, dê um joinha, compartilhe com outras pessoas. Essa série, começa a assistir desde o primeiro vídeo, essa série sobre solidão, que Deus te console, que Deus te ajude, não fique sozinho, não fique ilhado, vida cristã, não é solitária, pelo contrário, é na família de Deus, porque Deus faz com que o solitário vive em família. Deus abençoa aqueles que se abrem para Ele, e Deus é o Pai de órfãos e juiz das viúvas, na casa de Deus, no templo de Deus, e na presença do Senhor, a plenitude da alegria, que Deus abençoe a sua vida e o seu coração, louvado seja o nome do Senhor, amém e amém. Então, não perca o próximo vídeo, a prevenção da solidão. Deus te abençoe, amém.